Opa, e aí gente? Bom, chegou mais uma caixinha aqui pra mim e cara, isso aqui tá prometendo muito, porque me falaram muito pra comprar esse modelo de notebook aqui pra trazer aqui pro canal. E bom, eu comprei. Inclusive, esse negócio do Mercado Livre, de comprar em um dia e chegar no outro, é muito bom, tá? Eu literalmente comprei esse notebook ontem e chegou hoje, então cara, vamos abrir esse carinha aqui. O bom do Mercado Livre é que esse plástico que vem aqui em volta, ele sai fácil, não precisa de eu estar com uma faca aqui cortando, tá? Já dá pra ver aqui que sim, eu comprei um notebook da Lenovo, que cara, foi muito falado depois que eu comprei o notebook da Positivo. E já dá pra ver aqui, ó. Cara, não sei como é que isso aqui tá, mas ele tá fazendo barulho. Vamos abrir esse carinha aqui, então? Cara, eu acho que eu vou precisar de uma faquinha pra abrir isso aqui, tá? Ou não? Tá saindo aqui, literalmente quase todo notebook tem o mesmo estilo de caixa, véi. Vamos abrir ele aqui. E essa aqui já é realmente a caixa do produto. O notebook da Positivo, ele veio numa caixa diferente, né? Mas eu acho que é também porque eu comprei em lugares diferentes. E bom, aqui ele já vem com papel falando de um ano de garantia. Então, realmente, esse notebook aqui tem um ano de garantia. Tem só o cabo, então a fonte deve estar aqui embaixo ainda. E é aqui, ó. Aqui a fonte, já dá pra ver que não é USB-C. E ela é uma fonte de 65 watts. Uma dúvida que muita gente me perguntou nos últimos vídeos é, basicamente... Cara, como eu abri o notebook, será que eu perco a garantia? E não. A maioria dos fabricantes aqui no Brasil, tu não vai perder a garantia por abrir o notebook. Porque se ele estragar por tu abrir, é porque tu fez alguma coisa de errado. E o fabricante sabe se tu fez alguma coisa de errado. Vamos tirar ele aqui. Ele até que vem bem embalado. E, cara, só de ver ele aqui, eu já tô achando ele bem bonito, tá? Olha só. Eu pensei que ele era mais feio, tá? Mas ele é muito bonitinho. Não tem nenhuma rebarba ou risco de produção. Igual o positivo, que ele vinha com umas... Uns risquinhos... Risquinho não, né? Mas é tipo um negócio, um carimbo de produção aqui. Já esse aqui, não. Gostei bastante da construção. Sendo bem sincero, não achei essa construção ruim. Parece que aqui embaixo são os alto-falantes dele. Não me agrada muito. Eu gosto de alto-falantes na frente ali, pra sair o som realmente da tela. E não vir o som pra baixo. Ele tem uma entrada de SD completo. Uma USB 2.0. Mais uma USB, provavelmente deve ser 3.0. Entrada de carregador, cabo HDMI e um USB-C. Além de também ter uma entrada de headphone. Atrás, não tem absolutamente nada. Bom, vamos abrir esse carinha aqui. Teste primeiro de novo. Igual os testes que eu sempre faço. De abrir o notebook com uma mão só. Pra ver se realmente a qualidade da dobradiça é boa. Vou até aproximar aqui, pra vocês verem melhor. E já dá pra ver aqui, ó. A dobradiça não é tão boa assim. Não abre com uma mão só. Vamos ter que segurar aqui um pouco. E já tá ele aqui aberto. Eu vou guardar todas essas coisinhas dele. Porque eu pretendo revender ele depois. Basicamente, porque o meu canal é um canal dessas coisas. Isso aqui não é barato, né? E eu pretendo revender ele pra vocês depois. Bom, ele tem a logo aqui da Lenovo. Tem uma logo na tampa também. Vamos tirar aqui essa película. Vou tirar bem pertinho de vocês. Cara, essa logo aqui é uma logo holográfica. Eu achei isso muito bonito. E contrasta muito com essa cor dele. Que é muito linda, velho. E de novo, eu tentando abrir ele com uma mão só. E não abriu. Aqui já dá pra ver o processador desse carinha aqui. E sim, eu peguei a versão com o Core i3. Cara, eu já tive um notebook com esse mesmo Core i3. Que foi o Galaxy Book 2. Eu posso falar bem a real. Esse Core i3 aqui, ele não é fraco, tá? Deixa eu arrumar minha mesa aqui pra gente ver esse notebook aqui agora, né? E bom, vamos ligar pela primeira vez esse notebook aqui. Ah, esqueci de uma coisa. Ele não vai ligar porque ele tem que conectar a primeira vez. A primeira vez que for ligar, ele tem que conectar ele na fonte de alimentação, tá? Então vamos tirar a fonte aqui dos saquinhos. Testar isso aqui. A fonte vem toda em volta desse papel aqui. Que, cara, eu achei bonitinho, mas não é muito prático pra tirar, ó. Dá pra ver aqui que já rasgou. Vou puxar aqui de outro lado só pra tentar tirar isso aqui realmente daqui. A fonte aqui já diz que é uma fonte de 65 watts. O cabo não é removível. Mas não é um ponto realmente negativo pra essa fonte. Porque, cara, notebooks nessa faixa de preço tendem a realmente não ter esse tipo de coisa. Vamos ligar isso aqui na tomada. E botar pra ligar esse carinha aqui, tá? O cabo da fonte é até que bem grande. Eu não consigo mostrar direito aqui. Mas, cara, deve ter uns dois metros fácil. Ele tem a mesma entradinha Mickey que o Positivo tem também na fonte dele. É um padrão mais ou menos de notebook. Vamos ligar ele aqui na tomada. E ligar ele aqui. Botar ele pra carregar. E agora sim, vamos ligar o notebook. Que, como eu disse, precisa disso aqui antes de ligar. Porque ele previne várias coisas aí de acontecer. E não é necessariamente porque ele veio sem bateria. Já dá pra ver aqui que sim, essa versão que eu peguei é a mais barata possível. E ela já vem com Linux. Então, eu não vou nem iniciar o sistema aqui. Eu já vou sair. Vou desligar esse notebook. E botar o Windows nesse carinha aqui. Antes de qualquer coisa. Então, calma aí que eu já volto. Eu tô instalando o Windows aqui. E já dá pra mostrar uma coisa aqui pra vocês. Cara, o trackpad dele não funciona enquanto ele tá aqui na instalação. Eu tive que ligar o mouse externo pra conseguir mexer no mouse aqui pra conseguir instalar esse aqui. Já instalei o Windows aqui. E cara, foi até que rápido. Eu tenho que dizer de novo pra vocês que, cara, esse processador aqui não é o que vocês estão pensando, tá? Porque, sim, esse aqui é um dos melhores processadores pra esse carinha aqui, tá? Bom, terminei aqui. Cara, ele é mais chatinho de instalar o Windows. Mas quem conhece consegue instalar tranquilo. Ele é mais chato porque, basicamente, ele inicia o Windows sem driver nenhum. Tem que baixar todos os drivers. A Lenovo até ajuda um pouco, dando um software pra baixar os drivers. Mas como ele necessariamente já vem sem os drivers de Wi-Fi, fica complicado. Então, cara, quem não conhece muito, não compra a versão com Linux. Vai direto na versão com o Windows que ele já vai vir com todos os drivers instalados. Mas, enfim, tamo aqui no Windows. Vamos mostrar o hardware desse carinha aqui agora. Começando por essa tela aqui, que é uma coisa muito importante em notebook. Dá pra ver que se eu botar ela de lado, distorce bastante, né? Ela é uma tela TN de 720p. Sim, é o primeiro notebook que eu trago aqui com uma tela TN de 720p. Dá pra ver aqui? 720p. Cara, não é uma tela horrível, né? Mas tem notebooks com telas melhores. Até o próprio Positivo Vision AI-15 tá com uma tela melhor do que essa aqui, tá? Porém, subiu muito o preço e por isso eu trouxe esse carinha aqui. Ele tá abaixo dos R$2.000. E é isso que me atraiu a comprar esse carinha aqui. Além de, pô, ele ser bem bonito, tá? Hardware, né? Hardware interno. Eu já baixei o CPU-Z aqui pra mostrar pra vocês. Basicamente, ele tem um i3-1215U. Que, cara, é um i3, mas ele é um i3 muito forte, tá? Dois núcleos de performance e quatro núcleos de eficiência, fazendo assim oito threads. E o benchmark desse monstrinho aqui faz seus 3.100 pontos. Sim, isso aqui é um monstrinho de performance, tá? Ele é um i3, mas ele é um i3 muito melhor do que os Ryzen que estão sendo vendidos com esse notebook aqui, tá? Os Ryzen 5, 7.000 que estão sendo vendidos com esse notebook aqui, são Ryzen de muito baixa performance. Inclusive, a placa integrada desse i3 aqui é melhor do que aquela placa que vem com aqueles Ryzen 7.000 e alguma coisa. Por quê? Porque ele vem com uma placa de vídeo muito capada. Ele não vem com a Vega, ele vem com uma placa de vídeo capada e que é muito fraca. Ela é mais fraca do que o Positivo Vision da série 5.000. O Positivo Vision vai ser melhor em tudo do que esse carinha aqui. Porém, esse aqui tá mais barato. Então, eu entendo quem quer comprar esse aqui do que o Positivo. Vou falar a minha opinião sincera, que eu achei esse aqui mais bonito, tá? O teclado dele é muito gostosinho. Cara, eu não sei porquê, mas eu gostei muito desse teclado, tá? Ele não é um teclado ruim. Eu já peguei teclados piores do que esse aqui. Como o do Galaxy Book 2, que eu até hoje nunca gostei daquele teclado. Esse aqui tem até uma distância boa e a tecla não entra pra dentro da carcaça. Então, não tem aquela sensação de notebook barato realmente, sabe? Qual que é o Aquiles desse notebook é ele vir com 4 GB de RAM. E soldados. Sim, 4 GB de RAM soldados. Eu vou abrir ele aqui pra tentar fazer o upgrade desse carinha aqui pra rodar jogos. Não vou rodar nada com 4 GB de RAM, porque eu sei que é limitante demais e eu sei que, cara, não vai rodar quase nada. Eu já desliguei meu PC pra pegar meu SSD de jogos e passar pra esse carinha aqui. Mas, enfim, vamos abrir esse carinha aqui pra fazer o upgrade de memória RAM. Lembrando de novo também que eu não vi review nenhuma desse notebook, tá? Então, eu recebi ele e tô trazendo minhas primeiras impressões dele com vocês. Bom, vamos abrir esse notebook aqui agora. Não, abrir um notebook não perde a garantia, tá? Então, tu pode fazer upgrade nele tranquilo. Vamos botar a chave aqui e abrir esse notebookzinho aqui. Eu não sei se ele vai ter parafusos diferentes. Ele tá muito parecido com o Chromebooks, tá? E também, ele tá mais ou menos na mesma faixa desse Chromebooks. Pra quem quer saber, eu comprei... Eu paguei R$1.800 nesse carinha aqui, tá? Tudo que eu tô vendo aqui, todos os parafusos são do mesmo tamanho, tá? Então, não vai ter problema, igual o Positivo Vision R15, de errar o look-out do parafuso. Minto esses parafusos da frente aqui que são diferentes. Acabei de tirar aqui e eles são menores. Então, já fique atento quanto a isso. Cara, eu não consigo parar de elogiar esse carinha aqui em quesito beleza, tá? Porque eu tô achando ele muito bonito, viu? Normalmente, quando tu quer abrir um notebook, vem aqui por trás, porque é a parte que normalmente não tem travas. Se tu tiver um cartãozinho para te auxiliar também, é melhor. Cara, esse notebook aqui tá difícil de abrir, tá? Não vou mentir para vocês. Bom, agora eu consegui. Agora eu acho que eu consegui extraver aqui uma parte da dobradiça. Foi difícil, mas eu consegui tirar essa tampa aqui. Aqui a gente já tem a placa-mãe desse notebook aqui. Temos um SSD aqui de 128 GB, menorzinho, mas eu acredito que dê para botar um maior nesse slot aqui. Ah, o slot de memória opcional. Vem só um slot, basicamente, porque ele já tem 4 GB soldados. Então, a gente vai botar mais uma memória de 8 GB nesse carinha aqui, formando 12 GB. Eu acredito que vai ser o suficiente para jogos que vão rodar nesse notebook aqui. Eu ainda fico receoso esse negócio de memória RAM soldada. Eu não curto. Eu gosto sempre de ter a opção de ter mais memória RAM e aqui eu limito um pouco. Então, não tem como eu achar muito legal isso. Mas, enfim, vamos fechar isso aqui e ligar esse notebook aqui. Notebook fechado. Agora vamos ligar esse carinha aqui para ver se funcionou. A primeira vez que tu bota memória RAM, ele costuma demorar um pouquinho para ligar, mas isso é normal de todos os notebooks, tá? Vamos entrar aqui já no CPU-Z e já está constando aqui, ó, 12 GB DDR4. Obviamente que eu tinha que dar uma palhinha de performance desse carinha aqui, né? Ele está rodando Marvel's Spider-Man em 50 FPS. Obviamente, absolutamente tudo no mínimo. E a exibição, ele está na tela do notebook, né? Usando FSR 3 em modo qualidade e habilitando o gerador de frames. Está se mantendo ali nos 47, 48 frames. E, cara, completamente jogável, tá? Eu até me assustei, porque eu testei esse processador no ano passado e ele não estava tão bem assim, tá? Realmente, o Marvel's Spider-Man, ele está performando muito bem com esse gerador de quadros, mas eu tenho certeza que é, sim, o driver da placa de vídeo. Que, sim, teve várias atualizações já. E dá para ver aqui, ó. Eu não estou mentindo. Está se mantendo aos seus 40 frames. Cara, incrível, tá? Incrível. Lembrando que isso aqui é só uma palinha. Então, mano, comenta aí embaixo os jogos que vocês querem que eu teste nesse notebook aqui, no testes em jogos dele. Pode pedir os jogos que vocês quiserem aí. E se eu tiver, eu vou tentar trazer. Se eu não tiver, eu vou ver se dá para me comprar. E, bom, comenta o que vocês acharam desse modelinho aqui, tá? Minhas primeiras impressões, cara. Estou muito feliz com esse notebook aqui. Entregou muito pelo preço, obviamente, sendo um notebook abaixo de R$2.000. E, como eu já disse, notebooks abaixo de R$2.000 normalmente vêm bem capado. Esse aqui, sim, veio capado. Porém, a performance dele até surpreende por esse preço. Normalmente, nesse preço, a gente tem Celeron i3, sei lá, de sétima, oitava, décima geração no máximo. Aqui, a gente já está com i3 de décima segunda. E, cara, esse i3 performa muito bem. Como eu já mostrei, a Lenovo realmente mandou muito nesse notebook. Mas, obviamente, só vale a pena se o preço dele estiver menor do que os concorrentes. Senão, cara, vai de positivo vídeo em R15, por enquanto. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Me fala o que vocês acharam desse notebookzão aqui. E, falou aí, gente. Tchau.